Nessa sexta o Parador Pub completa 3 anos em tapes e pra comemorar não podia ser diferente. Show de Rafa Machado, vocalista da Chimahutsi Banda. Venha curtir o melhor do reggae gaúcho. É sexta, 6 de janeiro, o aniversário de 3 anos do Parador Pub. O que vai ser o nosso almoço hoje então? Vou fazer um carreteiro, já deixei a cebola picada, o pimentão picado e deixei separado arroz branco e arroz integral, não sei se tem alguma preferência. O arroz branco é interessante, mas o integral agrega fibras, vitaminas e minerais. Em termos calóricos é a mesma coisa e o carboidrato do arroz ele é bom de qualquer forma. E tu sabe que o arroz ele é muito, muito versátil. Seja ele parbolizado, integral, negro, vermelho, farelo de arroz ou a farinha, eles fazem parte de uma dieta saudável e devem ser usados no nosso dia a dia. Tá pronto agora, agora a gente serve e degusta. O arroz é um prato excelente. Oferecimento IRGA. Arroz, um alimento cheio de sabor e saúde. E aí